Quem lembra? Quem lembra? Caravanha, Edson de novo. O suringue vai começar, vai começar, o suringue vai começar. Tá comendo aí, Matheus? Tá comendo, né? Vira-lata. O suringue vai começar. O suringue vai começar. Que o povo não quer parar, não quer parar. O povo não quer parar. O suringue vai começar. O suringue vai começar. Que o povo não quer parar, não quer parar. O povo não quer parar. Agradecer a organização da festa. Associação da Boa Vista Eita, vai Hoje o ringue vai começar Se o povo não quer parar Se o meu povo não sai Quando só está dançando Quando vai agora O que tá no teu tio, se joga no meu, passando na manhã segura O swing não vai dançar, vai começar o swing não vai dançar O fogo não quer parar, não quer parar, o fogo não quer parar, não quer parar O swing não vai dançar, vai começar o swing não vai dançar O swing não vai dançar, vai começar o swing não vai dançar O fogo não quer parar, não quer parar, o fogo não quer parar, não quer parar O swing não vai dançar, vai começar o swing não vai dançar, vai começar o swing não vai dançar, vai sair